Olha, nós mais uma vez aqui na feira de Ituparitama Vamos registrar aqui Vamos mostrar aqui essa feira que tem A feira de verdura e a feira de utensílios Vamos ver, vamos ver Aqui o pátio Roberto é o pátio de eventos Prefeito junto do da costa E, 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 e Então é isso meu povo, muito obrigado a vocês Muito obrigado por assistir Se possível deixa um like aí No canal Eu Vimai Valeu meu povo